O entretenimento veio a cavalo. A abertura do show de Gustavo Lima, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, contou com a participação especial de um animal dele, da raça Frisio. O cavalo veio do Aras do Cantor, em Piracaia, interior de São Paulo. No palco, com um adestrador, o astro de quatro patas dançou uma das músicas do embaixador. A performance chamou a atenção do público presente e também da internet. O preço do animal deixou muita gente de boca aberta, 500 mil reais. Essa raça é usada em apresentações por ser dócil, elegante e fácil de ser treinada. Nós viemos até essa escola de equitação em Senador Canedo para conhecer de perto como é o treinamento desses cavalos artistas. E ó, fiquei sabendo que tem animal aqui que vale mais do que aquele que participou do show do Gustavo Lima, viu? E eu vim preparado para comprar um. Vendi meu carrinho, juntei uns dois mil contos que eu tinha ali, vou resgatar meu FGTS e vou pagar é no Pix. Esse aqui é o Luiz Arnaldo, mais conhecido como Cuei. E essa aqui é a Delayla Liu, que é uma égua da raça Quarto de Milha. Ô Cuei, qual que foi o animal mais caro dessa raça que já foi vendido no mundo inteiro? Olha, eu, agora em 2017, 2018, se eu não me engano, o Metatic Cat foi vendido no leilão por 25 milhões de dólares. Dólares? Dólares. Tá no Google, pra quem quiser ver. Só pedir pra eu olhar lá, qual é o cavalo da raça Quarto de Milha mais caro. Aí eu não tenho acompanhado muitos leilões ultimamente, mas eu acredito que ele ainda tenha sido o cavalo mais bem vendido dentro do leilão. E essa aqui você me vende por quanto, hein, ô Cuei? Essa aqui é o animal mais barato, né, bem mais em conta, dá em torno aí de 150, 200 mil reais. É uma égua que faz três tambores, né? Não são os animais que dançam, igual ao do Gustavo Lima, porque o Gustavo Lima, a raça do cavalo dele é o frizzle, né? Então aquilo é um cavalo bailarino. Essa aqui também sabe fazer algumas coisinhas, uns truques também. É, algumas coisinhas a gente consegue fazer, sim. E esse é um exercício que a gente usa pra poder fazer nos três tambores, que conforme a música que você colocar, vai dar a impressão de que o animal está dançando, né? Delayla Liu, dança aí, Gatinha Assanhada, do Gustavo Lima, vai. Olha aí, ó. Gatinha Assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Pensa você comprar uma égua de 25 milhões de dólares. Eu ia tratar igual uma princesa, ô Fabrino. Eu ia pôr pra dormir na minha cama, viu? Já pensou? Eu tenho que ter cuidado especial com um animal com valor desse. Qualquer animal, na verdade. Mas você pagar 25 milhões de dólares? É, animais com alto valor zootécnico, alta genética, alta performance. Você tem que manter uma alimentação correta, com feno de boa qualidade, do tipo A, ração, suplementação correta, específico pra equinos, de alta performance. Cuidar do calendário de vacinação, vermifugação. Tem os exames que você deve fazer, que é o exame de mormor, de anemia. Tem que ser feito periodicamente. Eu e a Faísca agora vamos fazer uma apresentação artística pra vocês. Tá preparada, Faísca? Tá? Bora fazer, Gustavo Lima? Dançando? Bora lá. Éguinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Éguinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer.